Muito boa noite, muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Estevam Araújo e eu trago informações e notícias sobre a Pineatrook. Pessoal, olha só, ontem o aplicativo atualizou, todas as atualizações que a Pineatrook prometeu vieram, vieram os boosts de Lucky App, os boosts de Nude, os boosts, inclusive, da usabilidade do aplicativo. Eu vou falar sobre cada um deles. Beleza, pessoal? Olha só, teve gente que duplicou, triplicou e até quadruplicou a velocidade de mineração, exatamente. Tem gente que está minerando quatro vezes mais rápido do que estava minerando sem o boost de Lucky App. Só que tem gente que estava reclamando, inclusive, aqui no canal. Estava reclamando, Estevam, não estou vendo essa diferença toda, não. Pessoal, olha só, tem diferença de uma pessoa para outra e eu vou explicar o porquê que algumas pessoas estão minerando tão rápido e outras porquê estão minerando tão devagar. Beleza? Acompanhe no vídeo. Olha só, pessoal, ainda vou falar aqui sobre o KYC, inclusive o Nicolas fez um anúncio hoje, né? Vou falar sobre o KYC massivo, já está ativo o sistema do KYC massivo. Porém, eu tenho que explicar para vocês que ele será dividido em duas partes. Beleza? Acompanhe no vídeo aqui para não perder nenhum detalhe. Vai precisar de muita atenção daqui para frente, tá, pessoal? Daqui para frente, quanto mais informação você tiver, melhor. Beleza? E no final do vídeo, olha só, eu vou falar sobre uma frase que o Nicolas até soltou no vídeo hoje e deixou muita gente com dúvida em relação à rede aberta. Beleza, pessoal? Vou trazer para vocês essa frase, vou trazer para vocês detalhado o que ele disse e o que aquilo significa. Beleza? Então acompanhe o vídeo até o final porque é muito importante. Pessoal, olha só, antes de mais nada, eu quero agradecer os 7 mil inscritos aqui do canal. Atingimos hoje essa marca, né? São 7 mil pessoas acompanhando a PNetwork junto comigo. Quando eu abri o canal aqui, eu abri com o intuito de compartilhar com vocês todo o processo de acompanhamento meu com a PNetwork. Eu acompanho a PNetwork, né? Eu não tenho nenhuma ligação com a PNetwork. Eu acompanho todo o projeto e para isso eu vou nas fontes buscar informação. E eu trago essas informações para vocês, né? Eu quero dizer para vocês que isso tudo aqui que está sendo construído é exclusivamente mérito de vocês, por vocês estarem aqui toda vez que eu solto vídeo, incentivando, tanto no Telegram, tanto no Instagram, agradecendo, dando até sugestões ou então dando feedback. Ah, pô, eu achei que você deveria melhorar nisso aqui. Ah, melhora nisso aqui, faz isso aqui. E a gente vai crescendo junto, né? Eu quero agradecer vocês, porque sem vocês isso aqui não seria possível. Beleza, pessoal? E vamos até 10K. Quando nós chegarmos em 10K de inscritos, eu estou planejando fazer uma comemoração diferente, talvez um sorteio, alguma coisa assim. Me cobrem lá no Instagram e no Telegram. Beleza, pessoal? Muito obrigado e estamos juntos nessa. Bom, para você que ainda não é inscrito no canal, quero te fazer o convite para você se inscrever aqui no canal, acompanhar o projeto da PNetwork junto comigo. Vai ser uma honra ter vocês aqui junto conosco. Vocês serão muito bem-vindos. E se esse vídeo foi útil para vocês, se de alguma forma vocês gostaram desse vídeo, não perdoem o botão do like. Vai lá e deem like, porque o like de vocês é muito importante para mim. No final do vídeo, eu gostaria de que vocês compartilhassem a opinião de vocês em relação a esse vídeo, porque o ponto de vista de vocês é muito importante para mim. Vai lá e deixa o feedback nos comentários. Quem ainda não me segue no Instagram, presta bastante atenção. O link está aqui na descrição, aqui lá no Instagram. Nós já temos uns 400 pessoas seguindo. Posto muita informação lá. Às vezes não dá tempo de eu trazer aqui no YouTube. Eu já coloco lá. Aí depois eu trago aqui no YouTube. Eu vou trabalhar com todas as redes simultaneamente. Mas o acesso mais rápido é no Telegram e no Instagram. Se você ainda não está no grupo do Telegram e ainda não segue o Instagram, o link está aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Ontem a atualização veio. Veio robusta. Veio robusta. Bônus de Lockup, bônus de nodes e bônus de usabilidade de aplicativos. Vou falar dos três. E eu tenho informação importante dos três. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a responder a questão. Estevam, por que tem gente minerando quatro vezes mais e eu não senti diferença na mineração? Prestem bastante atenção. Pessoal, lá no Lockup, quando nós vamos colocar porcentagem de moedas que nós queremos bloquear, que vão ficar indisponíveis por aquela quantidade de tempo. Aquilo ali faz toda a diferença. Quanto mais porcentagem você colocar e quanto mais tempo vocês colocarem, obviamente que vocês vão ter mais porcentagem de bônus. Quanto menos tempo, menos porcentagem. De todas as formas, se você colocar o mínimo, 25% por duas semanas, você vai receber uma porcentagem já boa. Já vai dar uma diferença na sua mineração. Porém, não tão grande quanto quem colocou 90% por três anos. Quem colocou 90% por três anos, em alguns casos, está pegando até 560% a mais. E essa porcentagem, pessoal, é consideravelmente altíssima. Se eu não me engano, é essa porcentagem que está possibilitando as pessoas minerarem três vezes mais rápido. Alguns casos estão conseguindo apenas duas vezes mais rápido ou apenas dobraram. Minerava 0,05, agora estão minerando a 0,10. Mas a maioria dos casos está três vezes mais rápido. Se você, por algum acaso, colocou 25% por duas semanas, seis meses, está aí a resposta. Por isso que você está minerando devagar ainda. A sua porcentagem, a sua mineração subiu, mas não subiu tanto igual a minha, igual a de fulano, ciclano, beltrano. Beleza, pessoal? Então está respondido. Por isso que algumas pessoas estão minerando mais rápido e por isso que outras estão minerando mais devagar. Beleza? Vamos lá, vamos falar dos nodes agora? Olha só, presta atenção. Em relação aos nodes, gente, tem gente que está conseguindo 2,92 pontos de mineração no node. Gente, isso é muita coisa. Para vocês terem ideia, deixa eu explicar para vocês o porquê que isso é muita coisa. Quando você indica uma pessoa, quando você vai lá e manda seu link de indicação para uma pessoa, quando ela se cadastra com o seu código, você vai ganhar 0,25 pontos na taxa de mineração. O node, o node, presta atenção, o node, tem gente que está ganhando 1 ponto, tem gente que está ganhando 2 pontos, tem gente que está ganhando 3 pontos. Para você ter ideia, 3 pontos de mineração é a mesma coisa que você indicar 12 pessoas. Exatamente isso. É a mesma coisa que você indicar 12 pessoas. Só você fazer cálculo. 12 dividido por 3 vai dar 4, obviamente. Vai dar 4. E eu preciso de 4 pessoas para fechar um ponto de mineração. Porque é 0,25. Então, basicamente, pessoal, quando você é node e você está ativo, obviamente que isso tem diferença, tá, pessoal? Por isso que tem gente que tem um ponto que é node e tem um ponto, tem gente que... Eu, por exemplo, o meu node não está ativo e o meu docker também não está instalado. Eu tenho 0,04 pontos de node. É muito baixo. Muito baixo. Mas tem gente que tem 3 pontos de node. Isso é muito alto. Eu tenho 0,04 só por ter o aplicativo node instalado no computador. Agora, quem tem um node ativo está fazendo 3 pontos de node. Isso é muita coisa, pessoal. Isso é muita coisa. Eu vou mostrar para vocês aí na tela. Vocês devem estar vendo aí. Enquanto eu estava falando, eu já deixei na tela para vocês verem, para vocês entenderem a importância do node. Em relação ao node, muita gente não sabe instalar o node. Então, o que eu decidi? No vídeo passado, eu falei que eu ia fazer um tutorial, correto? Então, neste sábado agora, vai vir a parte 1 do tutorial. Porque instalar o node não é tão simples como todo mundo acha. Não é apenas você pegar lá e instalar ele no seu computador. Não é tão simples. Então, eu vou fazer por duas partes. A primeira parte, eu vou ensinar você a instalar o docker e operar o docker. E a segunda parte é uma parte um pouquinho mais avançada, que tem a ver um pouco com algumas funções do docker, o ping, inclusive em relação às portas. Eu vou explicar para vocês. Então, eu vou fazer a parte 1 no sábado. A parte 2, eu não sei se eu consigo trazer no domingo. Mas se eu não conseguir no domingo à noite, eu vou trazer na segunda-feira à noite. Então, acompanhe aqui no canal na íntegra. Beleza, pessoal? Então, estamos compromissados aqui com vocês. Mostrei para vocês que o bônus do node, ele está equipado no bônus do lockup, tá, pessoal? Basicamente, se a gente for fazer um cálculo básico, ele, às vezes, é até melhor do que o bônus do lockup, tá? Então, se você colocou lá a porcentagem baixa no lockup, ah, você vai colocar só 25% por 3 anos, né? Vale a pena você ser node, porque aí a diferença vai subir. Aí você vai ter uma diferença muito grande na sua taxa de mineração, igual algumas pessoas já estão tendo. Beleza? Então, bora lá, vamos continuar. Em relação aos aplicativos usáveis, né? A usabilidade dos aplicativos, que é o outro bônus que eu falei para vocês. Então, o que acontece, pessoal? Nós não temos muitos aplicativos ainda no ecossistema. Nós temos o pre-browser, né? O pre-browser é um aplicativo, se você está usando ele, né? Você já vai ter uma porcentagem de bônus ali. Eu não sei qual que é a porcentagem base, só para deixar bem claro. Mas se você já está usando ele, você vai ter alguma coisa assim, né? Agora, se você está usando aplicativos dentro do pre-browser, por exemplo, se você está navegando na internet através do pre-browser, a sua taxa vai subir. Uma dica para vocês é o seguinte, né? Estevam, poxa, eu estou usando o pre-browser direto, eu entro lá no aplicativo do KYC e, pô, a minha taxa não sobe. O que está acontecendo? Olha só, pessoal. Não tem o chat do aplicativo? Não entrem no chat do aplicativo pelo aplicativo. Entrem pelo pre-browser. Vocês vão notar a diferença, né? Vai lá, responde algumas perguntas de alguns novatos, instrua as pessoas, faça caridade, pessoal. Por favor, porque, inclusive, um dos objetivos da Pnetwork é atingir pessoas que foram excluídas da revolução das criptomoedas. Então, tem muita gente leiga. Talvez você, com algum conhecimento, você pode ajudar. Se você não puder ajudar, indica um vídeo aqui do canal. Hã? Bacana, hein? Indica um vídeo aqui do canal, porque a pessoa vai ficar instruída. O que fazer? E essa é uma forma de você dar uma aumentadinha ali naquela taxa ali do bônus de usabilidade de aplicativos. Beleza? Na Brainstorm, pessoal, tem já alguns aplicativos testes de jogos. Se eu não me engano, tem um projeto sul-americano de jogos. Tem o joguinho da Cobrinha, o joguinho de campo minado, alguma coisa assim. Se vocês usarem aquilo ali também, se você ajudar eles a testarem o aplicativo deles, vai contribuir também junto com aquela taxinha lá de usabilidade dos aplicativos. Porque a usabilidade dos aplicativos, nós não temos ainda aplicativos efetivos 100%, mas nós podemos ajudar a testar os outros e ainda usar os que já estão ali, que é o caso do chat, né? E fazer o KYC. Beleza? Gostaram da dica? Não esqueçam do like não, tá, pessoal? Porque o like é muito importante, tá? Vamos lá, então. Gente, não repara na minha aparência aqui cansada, não, porque eu já estou fazendo esse vídeo aqui 11 horas da noite, tá? Tá brava a situação. Vamos lá, então. Em relação ao KYC, pessoal, o Nicolas já fez um anúncio hoje em relação ao KYC massivo e o sistema já está pronto. O sistema do KYC já está pronto e o KYC massivo já começou. Poxa, Estevão, mas eu não consigo, eu estou entrando lá no KYC, não estou conseguindo a vaga do KYC. Como você está me dizendo que já começou? Presta atenção, pessoal. O KYC vai ser dividido em duas partes. Uma parte é bem breve, olha só. O Nicolas, ele falou no vídeo que vocês vão receber uma notificação via pop-up do próprio aplicativo quando vocês estiverem atos. Então, muitas das vezes, alguém, né, indicado por vocês vai receber um convitezinho, vai ser tipo como se fosse um convitezinho mesmo, tá? Para fazer o KYC e outras pessoas não. Estevão, por que disso? Porque, olha só, eles vão selecionar as pessoas que já estão aptas, né, não sei qual critério deles ainda, não sei qual critério deles de aptidão para o KYC, para justamente essas pessoas se candidatarem a validadores, né? Quando nós tivermos uma boa quantidade de validadores por país, por exemplo, o Brasil tem uma comunidade um pouco pequena em relação aos outros grandes, né? Pela dimensão do Brasil, nós deveríamos ter uma comunidade muito maior, mas nós não temos, né? O que que acontece? Quando nós tivermos uma quantidade de validadores correspondente à nossa comunidade, vai ser liberado geral, de uma vez só, aí todo mundo vai poder entrar. Por que, pessoal? Inclusive, porque hoje, se fosse abrir para todo mundo, o nosso KYC ia ficar travado, parado, entendeu? E nós já abrimos vagas antes, né? Nós, quando eu falo, a P-Network, né, pessoal? Não eu. Eu não tenho nada a ver. Foram eles que abriram as vagas. Abriram vagas antes e essas vagas anteriores ainda nem foram solucionadas. Quem, inclusive, fez KYC pelo IoT está tendo que responder um questionário, porque o sistema da P-Network, ele é mais completo do que, inclusive, da IoT. Então, para dar tempo deles solucionarem esses problemas e incluir os validadores no sistema, eles dividiram essa primeira parte com os pop-ups. Então, algumas pessoas vão receber as notificações e outras não, tá? Quando nós tivermos validadores suficientes, aí abre geral para todo mundo. Pessoal, olha só. Essa questão dos validadores, eu acho que vai ser rápida. Porque ontem eu tinha dito para você... Ontem não. Hoje eu tinha dito no Telegram que eu tinha uma notícia quentíssima. E essa é a notícia quentíssima. O portal do validador está pronto. Está zero bala. Inclusive, eu tenho informação... Eu tenho informação que eu não consegui confirmar hoje, mas amanhã eu vou atrás. De que alguns moderadores e membros até do CT já estão validando algumas contas para poder habilitar validadores por país. E esses validadores vão começar a validar as identidades através do KYC. Os detalhes do KYC também eu já trouxe para vocês no vídeo, passo a passo. Expliquei tudo sobre o KYC. Para você que ainda não viu, vou deixar o cardzinho aqui em cima. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, a mais do que já está. Vou deixar o cardzinho aqui em cima. E você pega e dá uma olhada no passo a passo. Beleza? Então, o que acontece? Eu acredito que nessa semana, até a outra semana, o portal do validador esteja online. Eu, você, quem passar no Capson, você já vai poder, inclusive, se candidatar a validador, já vai poder começar a validar as identidades. E, validando as identidades, vai restar o que, pessoal? A rede aberta. E foi justamente isso que o Nicolas falou no vídeo de hoje. Foi uma questão muito intrigante. Por quê, pessoal? Porque a segunda data comemorativa do dia do PI, na América do Norte, lá nos Estados Unidos, é dia 28 de junho de 2022. Então, a PNAT-ORK, ela mesmo decretou que o lançamento da rede aberta ou seria na data de ontem, 14 de 3 de 2022, ou seria em junho, em 28 de junho de 2022. O que acontece? O Nicolas falou o seguinte, que os aplicativos, os utilitários, serão lançados no trimestre. Deixa eu ver, no segundo, no terceiro trimestre. Ele falou que no terceiro trimestre, ou seja, ainda daqui a cinco meses. E isso ultrapassaria ali a data do dia 28 de junho. Porém, pessoal, olha só. No vídeo mesmo, ele fala o seguinte. Quando nós tivermos uma grande quantidade de pessoas validadas no KYC, nós já vamos começar, não estaremos prontos, mas nós já vamos começar a transferir o saldo dos aplicativos para as carteiras. E aí, entrar na rede aberta. Então, pessoal, olha só. O dia 28 de junho não está descartado. Só que ele depende do seguinte. Ele depende justamente do KYC. Então, milhões de pessoas terão que fazer o KYC para poder ativar a rede aberta já no dia 28. O que eu acho que não é impossível, pessoal. Porque, olha só, nós temos três meses para isso. Se, por exemplo, daqui a duas semanas ativarem os validadores, eu, por exemplo, vou ajudar a validar muitos. Podem esperar, tá, pessoal? Eu vou me candidatar a validador. Eu vou auxiliar a validar muitos. E eu, inclusive, vou ensinar vocês como se candidatar a validadores. Então, o que acontece? Hoje, o canal aqui atinge quatro países. Brasil, Angola, Moçambique e Portugal, que são os países que falam português. Eu vou trazer um vídeo tutorial de como vocês se inscreverem como validadores. E vocês irão auxiliar cada um na sua comunidade. Entendeu? Então, isso aí, eu acredito que nós não vamos ter problema para o dia 28 de junho. Agora, sim, pessoal, os aplicativos do ecossistema, sim. Pode ser que no dia 28 de junho eles não venham. Igual o Nicolas falou no vídeo. Está previsto para o terceiro trimestre. Agora, a rede aberta, eu acredito, penso eu que nada impede dela vir dia 28 de junho, não. Só para esclarecer essa dúvida aí, porque o Tasso, ele até me perguntou no grupo do Telegram. Eu até respondi ele, mas eu não sei se ficou claro. Aí, como a pergunta dele pode ser a pergunta de vocês, eu decidi trazer aqui para vocês também. Beleza, pessoal? Então, quero agradecer a vocês, a audiência. Quero agradecer a vocês por estarem comigo aqui até agora. O meu muito obrigado. Muito obrigado pelos 7k de inscritos. Vamos continuar firmes aí na luta e na caminhada. Vou continuar acompanhando a Pnet.org. Estou ainda buscando algumas informações que ficaram para trás e qualquer eventualidade eu trago aqui no canal, aqui em regime de plantão. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu! Tchau, pessoal.